Estas são uma das grandes novidades dos compiladores, no entanto, que já vimos a vez. Quase todas as novas compilidades de alunidade são pouquíssimas. Os novos compiladores são compilados desde o início dos novos próprios. É fechado para a próxima vez. A partir daí, eles compilam o seu ciclo. Algumas das ideias que estiveram para nós foi tirar dele e vir o computador que ele compilou agora, para ajudar a gente a usar, e afinal que é fácil de fazer, para nós, não fazemos compiladores, a não sei se alguém esteja na escola e a gente esteja com as coisas mais esquisitas, queira pegar no compilador, se achar para o VV e fazer umas coisas novas, pode fazer. o que temos são também são analisers. Depois de refactoring, refactoring e temos que fazer analisers e fixos pós-analisers. e depois de refactoring, é detectado qualquer coisa que nós queremos identificar, e depois, baseado nisso, se não ser algo que conseguimos automaticamente corrigir, é dado fixo. para detectar um filtro que não tem o VV, e com o VV, para detectar o VV, o VV automático. Esse tipo de coisas estão já a ser feitas, o computador não traz muito, talvez o que faz mais uma coisa se quer. Isto, dá para fazer qualquer coisa. Inclusive, regras de negócio, projeto, despor. os analisers não correm só como uma extensão ao visual-sumo. Os projetos têm um folver chamado analisers, e o que está nesse folver é executado na compilação. Ou seja, podemos ter analisers de função. Podemos ter analisers da empresa, do projeto, quer que seja com regras muito específicas, que não fazem necessidade a mais ninguém, e que ninguém se ia passar por cabeça toda a existência, a mesmaidade, de forma de escoger o tipo o que está... o que vai ser com as pessoas que estão e a gente se aster à parte, mas poderá concluir que é a mesma coisa da empresa, O que é que não quer dizer se a gente está O que é que se a gente se a gente quer, E agora, vamos ver-se... E agora, vamos ver-se... E agora, vamos ver-se... E agora, vamos ver... E agora, vamos ver... E agora, vamos ver... E agora... E agora, vamos ver... E agora... 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 E... E agora... E agora... E agora... E... 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 Os analisers são portas. Os analisers são portas. Os analisers são portas. Para registar o que é que quer apanhar, e depois, para registar o que é que quer apanhar e depois, para trabalhar com uma EducationExpression, onde apanhar uma EducationExpression com um nome Matos, da classe... Primeiro vai ver que tem um nome Matos, para mais fácil descobrir logo, se não for um Matos no Iberto, se não for Matos, vai ver se pode ser essa classe, e isso já tem que ver. Mudou-se Matos, tem que buscar a informação do seu símbolo, etc. E depois de ir aqui para o Iberto, depois de ver se é Matos ou não, a recomendação que é logo. Se não for Matos, sai logo. E se os ouvintes vão fazer o Matos no Iberto, temos esse Analyzer para valer mais isso aí. E se eu for demorar, eu vou pedir para completar a história. E se eu for demorar, eu vou pedir para completar a história. E se eu for demorar, eu vou pedir para completar a história. Não, de qualquer jeito. Não, não vou. No projeto que eu trabalho no dia a dia, a história era muito importante. Não são possíveis de um projeto. A primeira coisa que eu chego no Zé Luton, eu falo, olha, é empenho de desfaz e explica. Pode, dois minutos. Você é a pergunta, gente? Eu sou o Zé Luton, eu sou o Zé Luton. Eu sou o Zé Luton. Tá, quando eu estava lá me viaselus de M Ostlers, eles não tive silêncio. dele e produzia-se uma DLL e uma manifestação de quais eram descendentes que ele vinha das outras. E era desenvolvido assim. A equipe que se envolvia não tinha uma função contínua para misturar tudo. Não era obrigado a desenvolver-se imituladamente, que era assim que se elaborava. O outro não. Eu sou especial de processo. Eu não não tenho que falar de forma igualada, mas eu tenho que ter uma coisa. Ele tem lá N por Géxitos e eu ver a gente que tem as suas palavras contem-lhe o LL. O que é o que eu tenho? 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 Eu tenho que ser uma coisa. Eu tenho que ser uma coisa.